A precaução é essencial, mas as corridas ao supermercado são contraproducentes. A procura de produtos alimentares ou outros bens de primeira necessidade deve ser moderada para garantirmos a continuidade dos mesmos durante esta fase. Ao guardar para si, tirar outros. Seja um agente da saúde pública. Um conselho da Direção-Geral de Saúde.